Item 4, processo 4851082-2016-71. Reajuste da área farinual de 2016 do Departamento Municipal de Energia de Juiz, DMEI, a partir de 22 de julho de 2016. Diretor-relator, doutor Antra Pepitone. A DMEI é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, atende cerca de 30 mil unidades consumidoras, o que lhe proporciona um faturamento anual da ordem de 58 milhões. E o processo tarifário de 2015 da DMEI, naquele ano, então, as tarifas foram reajustadas em menos 5,70%, sendo esse efeito tarifário médio percebido pelos usuários a seguinte, a representado na resolução homologatória 1905 de 2015. Em 9 de dezembro, foi firmado o quarto termo aditivo referente à prorrogação do contrato de concessão 85-2000, nos termos do Decreto 8461, que regulamentou a prorrogação das concessões distribuidoras. A subcláusula 5ª da cláusula 6ª desse aditivo define que, no primeiro reposicionamento tarifário posterior à assinatura do contrato, serão aplicadas as regras de reajuste tarifário e revisão tarifária prevista no contrato de concessão anterior da distribuidora. Assim, no processo tarifário de 2016 da DMEI, observou-se a metodologia de cálculo prevista nos contratos de concessão original. A SGT, pela nota técnica 230, de 2016, consolidou o cálculo do reajuste de 2016 da DMEI. E, em 13 de julho, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da Distribuidora, as planilhas finais com o cálculo da revisão tarifária. Isso tudo observando uma norma da ANEL, a resolução 652, de 2015. Em 19 de julho, foi consultado o Cadastro de Inadimplentes do Setor Elétrico, administrado por essa agência, e identificou-se que não constam inadimplências relativas às obrigações setoriais para com o setor elétrico, conforme estabelecido na resolução normativa 538, registrados em nome do DMEI. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou, passa a fundamentação. Então, no reajuste tarifário anual da DMEI, conduz a um efeito médio para o consumidor de menos 7,66%, composto da seguinte forma, menos 9,42% para a alta tensão e menos 7,26% para a baixa tensão. Eu vou passar aqui já direto para a tabela 2. E na tabela 2, a gente observa que a parcela A sofre um ajuste de menos 7,86% e como é que se compõe a parcela A? Pelos encargos setoriais, com a redução de menos 4,46%, com o custo de transmissão com a participação de 0,36% de aumento, e a questão da aquisição de energia com a redução significativa de 3,76%. Isso faz com que a parcela A seja de menos 7,86% e a parcela B positiva de 2,07%, o que conduz a um IRT econômico de menos 5,78%. Entretanto, nós temos os financeiros. Então, está entrando menos 5,21%, que vai ser recuperado nesse próximo ano, e está sendo retirado 3,33%. Então, com a participação dos financeiros, considerando o IRT econômico, o efeito médio ao consumidor, então, é de menos 7,66%. Sobre a parcela A, então, nós temos que os encargos setoriais diminuíram 24,13% e destaca-se principalmente a redução da CDE. No que diz respeito à questão da aquisição de energia, o custo de compra sofreu redução de menos 7,9% em relação ao processo anterior, e a redução do custo de energia da DME é explicada pela variação negativa de menos 8,43% da tarifa da RGE, que é a supridora da empresa. Sejam os principais pontos de parcela A. Cabe só mencionar que o mix da DME passa de R$ 203,55 por MWh para R$ 186,88. E o principal causador disso é o contrato bilateral com a RGE, que cai de R$ 210,24 para R$ 192,52, a redução, como havia mencionado, de 8,43%. E sobre a parcela B, o custo da parcela B representa 26,11% da concessionária e teve um incremento de 2,07%. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre julho de 15 e junho de 16 do GPM, de 12,96, subtraída do fator X de 3,75. A consideração de 13 meses para a variação do GPM decorre da prorrogação da data de aniversário contratual do reajuste, quando foi assinado o novo contrato, que agora passa a ser em julho. E a resolução homologatória 15,62, estabeleceu que, para o seu tarifário, os valores dos componentes PD e T do fator X eram de 1,31% e 2%, respectivamente, que vão ser aplicados para a atualização da parcela B. E ao se considerar o interstício de 13 meses entre a vigência do reajuste anterior, que foi junho de 15 e o atual, julho de 16, o valor do componente PD e do fator X foi proporcionalizado de modo a refletir o ganho de produtividade de todo o período, resultando em 1,42. E para a variação do componente Q, do fator X, serão então considerados os indicadores dos serviços técnicos e comerciais prestados por cada distribuidora, conforme metodologia. E no caso do atual reajuste da DMEI, foram considerados apenas os pesos dos indicadores DEC e FEC, de modo que o valor do componente Q do fator X a ser aplicado na atualização da parcela B é de 0,33%. Então, dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada do GPM de 12,96, subtraída do fator X de 3,75, resultando no fator de ajuste de 9,21. E sobre a composição da receita da empresa, eu chamo a atenção para o gráfico 4, que é a composição da receita com tributos, onde o segmento de distribuição responde por 18,6%, o custo da energia 37,3%, cargos setoriais com 10,6%, e os tributos respondendo por 28,7%, e o custo de transmissão com 4,8% na composição da tarifa. E sobre os componentes financeiros, que vão ser recuperados agora no próximo período tarifário, destaca-se a conta de compensação de variação dos valores do índice da parcela A, relacionada ao custo de acessão de energia, que representou um repasse negativo de R$ 9,45 mil, que tem o efeito no atual reajuste de menos 1,62%, basicamente pela consideração da receita de bandeiras. E também contribuiu negativamente o financeiro da RTN e Gia, no valor de R$ 2,235 mil, com o que teve um efeito reajuste de menos 3,84%. Com o efeito positivo, cabe destacar a CVA-CDE, que teve um repasse de R$ 1,118 mil, que representa o impacto de R$ 1,92 mil, que é a tabela que a gente traz dos componentes financeiros. E a SGT também destacou, na nota técnica 230, que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da DMEI, de menos 7,66%, contribuiu para que a tarifa do B1 residencial evoluísse nos últimos 8 anos abaixo da variação do GPM. O GPM variou 85,64%, e o PCA variou 76,25% nesse período. Quando a gente observa o gráfico, lá em 2007, a tarifa é de R$ 342,95, chegando agora em 2016, no valor de R$ 426,30. E sobre a subvenção da CDE, nós temos que o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a DMEI, em relação à competência de julho 16 a julho 17, é de R$ 2.128,44. E cabe aqui um destaque para a usina de Passo de Ajuricaba, que em dezembro de 2012, a DMEI firmou o segundo termo aditivo ao contrato de concessão número 107, que prorrogou a concessão da UHE Passo de Ajuricaba, nos termos da medida provisória S579. E a energia associada a essa usina, então, ela passa a ser destinada integralmente ao regime de cotas alocadas às distribuidoras do sistema delegado nacional. E, diante disso, a distribuidora aditou seu contrato de suprimento com a RGE, aumentando o montante contratado, de modo a atender a totalidade do seu mercado, haja vista que a UHE deixou de integrar o seu suprimento. Ocorre que, apesar da assinatura do contrato em dezembro de 2012, apenas em março de 2016, após finalizado o processo de desverticalização, a transferência de titularidade da usina, bem como os trâmites processuais, a UHE Passo de Ajuricaba foi efetivamente incluída no processo de contabilização realizado pela CCE. Até essa data, a usina não recebeu qualquer parcela de RAG estabelecida nas resoluções homologatórias que a definiram. E como consequência do processo de desverticalização das concessionárias e por se tratar de geração distribuída, o faturamento entre RGE e DMEI deveria ter considerado a injeção de energia dessa UHE na rede da suprida, o que não foi realizado pela supridora, reduzindo sobremaneira a relação entre os montantes efetivamente medidos e aqueles contratados e ocasionando penalidades nos termos da regulamentação. E de modo a corrigir essa distorção, a SGT então enviou ao DMEI o ofício 97, de 6 de julho, o qual concluiu pelo faturamento dos valores de energia contratada da DMEI com a RGE desde 1º de janeiro de 2013, passando a considerar a energia efetivamente consumida e não a energia medida. E os efeitos decorrentes desse ajuste deveriam ser tratados no processo tarifário subsequente ao refaturamento. em reunião realizada em 1º de abril de 2006 com a diretoria, entretanto, foi definido que as duas questões trazidas pela DMEI deveriam ser tratadas na mesma ocasião, recebimento da RAG, devido a DMEI entre 2013 e 2016, e definição do refaturamento entre RGE e DMEI e consequente tratamento tarifário. E de modo a determinação do ofício 97 foi temporariamente suspensa até a decisão da diretoria da ANEL. Portanto, os efeitos tarifários provenientes da aprovação da RAG e o refaturamento da RGE com a DMEI só poderão ser realizados no processo tarifário 17 da concessionária, haja vista que a RAG está sendo deliberada nessa reunião e a RGE ainda irá realizar o refaturamento da DMEI. Considerando o novo termo aditivo ao contrato será celebrado para considerar os montantes da usina Passo de Ajuricaba entre janeiro de 13 a março de 16. Assim, senhores diretores, diante do exposto do que consta no processo 48.500.0010.82.2016.71, voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa a fim de homologar o índice de ajuste tarifário da DMEI a vigorar a partir de 22 de julho que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 7.66 sendo 9.42 para alta tensão e 7.26 para baixa tensão estabelecer o valor da TUSC e da tarifa de energia estabelecer o valor da receita anual referente às DITs e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela eletrobrasa DMEI de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que o diretor decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas do departamento municipal de energia de Ijuí DMEI avigorar a partir de 22 de julho de 2016 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 7,66% sendo de menos 9,42% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 7,26% para os conectados em baixa tensão fixar as tarifas de um sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica aplicar aos consumidores e usuários do DMEI estabelecer o valor da receita anual referente a instalação de transmissão classificada como DITS e uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras ao DMEI de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária próximo item do DMEI do DMEI Obrigado.